Oi, meu nome é Gabriele, eu tenho 25 anos, eu conheci a Mari pelo YouTube, porque eu entrei numa escola de balé, eu me sentia péssima, horrível, e procurava vídeos no YouTube pra melhorar, né? Eu sempre tive esse sonho, desde os meus 8 anos de idade, e meus pais não tinham condição de pagar uma escola. Agora que eu terminei minha faculdade, que eu tenho um tempo a mais, eu falei assim, por que não realizar esse sonho? É um sonho meu desde pequenininha, por que não? E procurei uma escola, só que eu percebi que eu era péssima, eu percebi que eu não sabia fazer nada, e procurei vídeos no YouTube e conheci a Mari. E entrei pro TBD, eu percebi que o TBD começou a fazer diferença na minha vida, ele começou a dar todo um tchan no começo do TBD, segunda ou terceira semana, e a minha professora na escola falou assim, Gabi, sua postura está melhor, parabéns, continue assim, você está melhorando. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu falei assim, gente, é o TBD. Então eu fiquei muito feliz de ver que o TBD estava fazendo sucesso pra mim, eu me comparava muito com as meninas, porque na minha sala as meninas têm 16 anos, Então eu me comparava muito, me cobrava muito. E o benefício do TBD é, realmente, você ser melhor do que você era antes. O benefício do TBD é você ver a sua evolução, você ver que você consegue e você pode. Eu achava que eu não podia e eu ia desistir. E muito obrigada por cada um de vocês que fizeram o meu sonho ser real. Ou obrigada por vocês que acreditaram que um balé online faz total sentido e ajuda as pessoas, porque ajuda mesmo. Tem uma frase que eu carrego comigo, que é, tudo é impossível até que seja feito. Então vamos fazer.